Música Uma ferramenta pedagógica para promover um ambiente escolar saudável e inclusivo. Iniciativa do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar, vinculada à Secretaria de Educação, o projeto Escola Segura e em Paz tem como objetivo formar novos facilitadores dos círculos de construção de paz para a prevenção da violência nas escolas, aplicando conceitos de justiça restaurativa e da cultura da paz. Eu sou Nara Sarmento, esse é o Diálogo RS Podcast, que tem o projeto Escola Segura e em Paz como tema. E as histórias de um projeto que impacta a vida de professores, de alunos e de suas comunidades serão aqui contadas pela Salete Maria, coordenadora do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Secretaria de Educação, e também a Juliana Souza de Oliveira. Juliana é diretora da Escola Marçal Ramos de Caraá, essa escola que foi devastada pelo enchente e se reergueu, inclusive com a força dos círculos de construção da paz. Acompanhe aí. Música Salete Maria, Juliana, Juliana falando de Caraá, é isso, né, Juliana? Olha, quero agradecer a vocês para a gente começar o nosso bate-papo, porque esse realmente é um projeto muito bacana, que tem um impacto também bacana nas escolas, e é por isso que eu estou convidando vocês a darem aí os seus depoimentos e contar para a gente sobre esse projeto. Salete, projeto Escola Segura e em Paz, ele já tem uma caminhada, já tem uma história, eu queria que tu começasse contando um pouquinho dessa história para a gente. Olá, Nara, tudo bem contigo? Olá, Juliana, diretora da Escola Estadual de Caraá, tudo bem? Esse projeto Escola Segura e em Paz, ele traz a questão da justiça restaurativa das nossas escolas gaúchas, e esse projeto, ele utiliza a metodologia dos círculos de construção de paz, com o objetivo, assim, de construir um clima escolar mais seguro e em paz, como se remete ao nome, né? E o que que consiste esse projeto? É difundir as ideias dessa justiça restaurativa, essa metodologia, porque o Círculo de Paz é uma metodologia que nós tragamos para dentro das escolas, essa metodologia como uma política de educação no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de capacitar os profissionais lá da escola, para que eles apliquem essa metodologia dentro das nossas escolas. E também temos como objetivo geral consolidar a cultura da paz nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul, através de uma instrumentalização de profissionais de educação das práticas restaurativas. E a gente visa, com isso, contribuir para o enfrentamento de todas as formas de violência, que perpassam todos os meios, também os educacionais, promovendo, assim, uma cultura de paz e fortalecendo o clima escolar. Certo. Quando começou o projeto? A Justiça Restaurativa, ela faz parte da educação, ela iniciou lá em 2007, lá na Prefeitura de Caxias do Sul, onde foi criado o programa CIPAV. O que é CIPAV? São as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violências na Espanha. E lá em 2012, esse projeto veio aqui para a Secretaria de Educação, onde foi criada uma lei e também, ainda em 2012, 2013, foi assinado um protocolo de cooperação lá em Caxias, que daria ao programa de Caxias da Fala de Participação Restaurativa. Então, o início foi lá em Caxias. Pois, aqui em 2015, 2016, foi feita a institucionalização da Justiça Restaurativa, ou seja, a instituição da Justiça Restaurativa como política nacional do Conselho Nacional de Justiça, porque essa proposta, ela vem do Judiciário, das práticas restaurativas dentro do Judiciário, que foram trazidas como uma metodologia, uma proposta para dentro da educação. Então, lá em 2016, foi já assinado um protocolo de cooperação para uma política do Estado de Justiça Restaurativa e construção de paz no Rio Grande do Sul, entre o Governo de Estado, o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Defensoria Pública. Intersetorial isso, né? Juntando a força de todos os poderes. Exatamente. Aí, lá por 2018, foi lançado um programa Escola Mais Paz, que era vinculado ao Programa de Oportunidade de Direitos ao POD, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça, Direitos Humanos e da CIPAV, que é dentro da Secretaria de Educação. Lá em 2019, foi renovado o protocolo, que foi assinado pelo, então, governador Eduardo Leite. Aí entrou a questão da pandemia, né? A pandemia 2020. Então, em 2022, teve a Instituição de Escolas Antenas, que foi também um projeto elaborado. Em 2023, então, foi implantado o Núcleo de Cuidado e Bem-Estar aqui dentro da Secretaria de Educação, com a chegada de psicólogos e assistentes sociais concursados, fazendo parte desse núcleo, o PSE, que é Programa Saúde Escola, e a CIPAV, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violências nas Escolas. Então, nós voltamos lá para 2007, buscamos resgatar essa história e fortificar esse programa. E quando eu trago essa trajetória, se percebe... É que a CIPAV é um grande projeto. Isso, isso. É uma iniciativa incrível, né? E eu lembro muito bem, na época do primeiro mandato do governador Eduardo Leite, dele comentar muito o quanto ele gostaria de fortalecer ainda mais esse projeto e agregar, que é o trabalho que vocês fazem hoje na Secretaria da Educação. Exato, exatamente. Inclusive, na cidade do governador, que é Pelotas, lá nós temos nas escolas municipais e também estaduais, agora implantadas essas questões das comissões, dos círculos de construção de paz. Eu só quero trazer aqui, na trajetória da CIPAV, que são as comissões, o que é essa comissão? Lá na escola é formada a comissão que tem a representação de todos os segmentos, dos professores, dos pais, dos estudantes, dos funcionários. É tipo quase um conselho escolar, mas que pensa as ações de cultura de pastra dentro da escola. E essa comissão, ela trabalha com projetos e ações preventivas dentro da escola. E os círculos é uma grande ferramenta. Então, o que eu gostaria de trazer, assim, de muito importante, falando das questões de... Antes, tu falasse do Pacto Interpoderes das Secretarias, este ano houve uma renovação desse pacto, uma reativação. Porque o pacto, ele é uma cooperação política do Estado em Justiça Restaurativa. Ele foi assinado em 16, renovado em 19 e agora, em 2024, ocorreu uma renovação desse pacto, digamos assim. Onde estão presentes várias secretarias. Então, cada secretaria pensa, com apoio das demais secretarias, uma forma de instituir esses círculos nas instituições. Por exemplo, assim, nós temos um encontro agora que é mensal no Tribunal de Justiça, porque tudo está alinhado nas questões da Justiça, da Júris, da SEJUSC e de todas essas secretarias. E na última reunião que nós tivemos, nós trouxemos este projeto, que está sendo apresentado aqui, como uma prática. E tivemos relatos da fase, onde os círculos acontecem dentro da fase da SUSEP. Então, todas as secretarias que ali estavam presentes, a saúde, a assistência social, estar abertos, assinaram esse pacto, recebendo esse trabalho e esse grupo vai estar pensando e se fortificando para levar isso, através da prática de outras secretarias, como é o caso da nossa aqui. Ah, ótimo. Salete, agora, como é que isso efetivamente reverbera lá na escola? Então, a Juliana pode nos dizer como é que essa prática foi implementada aí na tua escola? Como é que vocês estão participando desse projeto? É muito importante para nós, enquanto escola, receber esse projeto no momento mais difícil que vivíamos. Porque ele chegou três semanas após a enxurrada e foi ali, então, que nós conseguimos... No momento, vivemos os círculos de paz e talvez só entendemos a sistematização dele depois, porque é a tamanha força que foi. Ele serviu muito, assim, para colocarmos para nós aquele momento de sentimento, de sistematizar o nosso pensar e o nosso agir e o nosso sentir. Porque, enquanto era pensar e agir, nós tivemos três semanas de tirar lodo, de fazer incansável trabalho cooperado com todos da comunidade, com escolas do Estado que ajudaram, com toda a participação da Seduc. Mas, e nós, enquanto pessoas? Com as suas famílias, com as suas casas destroçadas, né? Porque Carahá foi uma coisa absurda. A gente, recentemente, acompanhou o Vale do Taquari, mas vocês tiveram uma devastação absurda. Eu li o teu texto e fiquei emocionada, Juliana, de ver como é que isso impactou a vida de vocês. E a Salete me mandou esse texto hoje de manhã, eu estava lendo. E porque seria um evento climático, como tantos que já aconteceram, vocês já estavam acostumados, de uma certa forma, né? Mas neste dia, nessa semana, não foi assim que aconteceu. Não. Não era uma simples enchente, não era um transbordamento de água, não teria como somente colocar ali a nossa proteção nas portas, como fazíamos, não, foi muito mais sério. E tamanha a dimensão que levamos alguns dias também para entender essa dimensão, porque perdeu-se o contato dos alunos, perdeu-se o contato das próprias colegas. Eu tinha a minha equipe ali, duas vices, uma inclusive a minha parente, que foi assim um vínculo muito forte de saber como estão, como estavam perdendo, porque o dia foi muito traumático, porque esperávamos, sim, uma enchente. Sim, não era novidade enchente na nossa escola. Mas ela foi se encaminhando das quatro da tarde às dez horas da noite em uma dimensão extraordinária. E eram os relatos dos alunos. Professora, está subindo. Professora, para onde eu vou? Professora, eu estou no sofá. Professora, estou subindo na mesa. Professora, eu vou para o fogo. Nossa, desespero. O nome disso é desespero, né? Foi demais. E aí, ficar quase que 24 horas sem retorno, porque não tinha internet, porque não tinha luz e não tinha como chegar na cidade, porque eu moro da cidade ao lado, Santo Antônio da Patrulha, e não tinha nenhuma ponte, nenhuma ponte para fazer a chegada. Então, aquilo tudo foi muito, muito impactante. Então, a escola, propriamente, eu fui ver dois dias depois, porque eram tantas outras demandas. Era uma primeira vida dos nossos alunos, os parentes, os nossos colegas, para depois a gente ver o físico. E foi muito também triste, sabe? Nós estávamos com a escola muito alinhada, muito organizada, e chegar aí e encontrá-la da forma que encontramos foi bem impactante. É um recomeço, né? Toda ajuda é bem-vinda, e aí a comunidade se mobiliza, e eu acho que aí o Estado entrando com uma ferramenta de auxílio é importante, né, Juliana? É muito importante. Claro, a gente está falando aqui do projeto em si, quer dizer, como é que impactou isso na vida de vocês nesse momento de reconstrução da escola? Porque a gente sabe o quanto vocês, né, quanto vocês, diretoras, professores, o carinho que têm por esse ambiente, e, de repente, todas aquelas conquistas, as lutas que vocês tiveram de todo esse tempo, tudo por água abaixo. E o recomeço é duro, né? É duro. Como é que impactou isso para vocês em relação ao projeto? Eu confesso que, num primeiro momento, nós vivemos um dia de cada vez, nem pensávamos muito no como seria, porque nós estávamos muito realmente atordoados, seguindo aquela rotina de tirar a lama. Inclusive, no próprio domingo, eu recebi uma ligação, peguei meu celular, Raquel Teixeira, fiquei assim, ué, quem é que é audácia de usar o nome da Secretaria de Educação para... Nossa, e atendi, e era, né? Era a própria. E sempre tive muito apoio de todas as partes. A escola, ela foi, eu digo, a cidade de Cará, ela foi agraciada também, porque foi a primeira, provável, fica mais difícil, porque as outras enchentes, as outras... Foram difíceis em todos os lugares, mas ali foi a primeira, algo que não se esperava. Exato. Algo nada esperado. Então, foi muito forte, muito forte. Mas, ao mesmo tempo, as questões humanas também foram fortes. a ajuda veio de todos os lados. Então, nesse processo de três semanas, o nosso propósito ainda era limpar, limpar, mas nós estávamos todos muito abalados, muito abalados. E numa segunda-feira, que eu participei de uma reunião encaminhada pela própria secretária, que eu fosse, Raquel Teixeira, lá encontrei a Salete. E encontrando a Salete, ela já pegou na minha mão e nunca mais largou. Ai, que bonito, Salete! Isso fez com que... Deu força para todos nós. Eu nem sabia que eu tinha força como eu tive no momento, mas porque eu pude ter uma boa equipe, eu tive participação de nossos colegas, eu não tenho o que dizer dos meus colegas professores, colocar bota e luva, ir lá tirar lodo, como fizeram todos os dias, sabendo que não era dialetivo, sabendo que igual iam ter que cumprir aqueles dias de outra forma. Então, é muito bonito, assim, que a gente pode ainda acreditar na humanidade e entender que nós, ainda mais educadores, que a mudança é possível. Salete, como é que foi para ti entrar em contato com essa realidade e colocar esse projeto em ação, nesse contexto, num universo devastado, porque era isso, universo escolar devastado. Como é que foi para ti esse encontro com a Juliana? Olha só, na realidade, eu sou facilitadora de círculos desde 2018, porque para ser facilitadora, para ser, digamos, para organizar, porque é uma metodologia com várias etapas, se faz um curso, fiz uma formação de duas semanas, e eu trazia isso muito presente comigo, e também depois trabalhando na coordenadoria, e quando nós chegamos lá, e as pessoas trabalhando, organizando aquela escola, encontrei, então, um secretário municipal lá, disse, olha, nós viemos para apoiar a nossa escola, mas também vamos apoiar toda a rede do município, e conversamos com a diretora, e só a diretora, também com o coordenador, porque qual era a orientação? A escola estivesse em pé o quanto antes, o Estado todo olhou para lá, o governo se mobilizou, a questão de limpeza de imóveis, tudo, e aí a escola estava pronta, e eu encontrei a diretora de bota, a vassoura na mão, e elas trabalhavam e choravam, e ela dizia, Salete, a escola está pronta para voltar, mas a gente não está preparada, a gente não vai conseguir, como que a gente vai conseguir receber esses estudantes? Então, em conversa já com o propósito, com a secretária, com o coordenador, disse, olha, nós temos uma proposta de sentar as pessoas e fazer uma roda de conversas, o nome disso se chama Círculos, um espaço onde eles possam falar dos seus sentimentos e de serem ouvidos, e esse é o segredo do Círculo, cada um fala em uma vez, num formato do Círculo, onde todos são iguais, um objeto da palavra que passa, que cada quem tem o poder da fala, o poder da escuta, e as pessoas não conseguem falar, elas ouvem os colegas e transformam naquele sentimento, olha, Nara, foi algo tão transformador que toda uma funcionária, se a diretora me permite, ela perdeu a casa, perdeu tudo, e no Círculo, ela não conseguia falar, então, enquanto os demais iam fazendo as suas colocações, que a gente fala sempre no primeiro, eu, Salete, eu, ela não falou nada, e ela só chorava, e eu, a gente foi lá, abraçou ela, tudo, no outro dia, quando eu voltei para retomar os Círculos, ela me recebeu sorrindo, era outra pessoa, então, Nara, eu acredito, mas eu vivi isso lá, o poder transformador, onde se, não se faz nada com aquilo que se ouve, mas se ouve, isso é muito difícil, eu acho que é pertencimento, né, essa sensação de pertencimento, que vem no momento que tu pensa assim, poxa, eu não estou sozinha, eu perdi minha casa, perdi tudo, vou ter que recomeçar, mas tem outras pessoas que também vão ter que achar força, e tem muita gente disposta a dar essa força, a dividir isso, né, então, a pessoa não se sente mais sozinha, imagino que tenha sido essa sensação, né, Juliana? Com certeza, com certeza, e mais interessante ainda, podendo também contribuir com relação aos Círculos de Paz, é poder se despir daquela função que naquele momento tu está representando, é todos iguais, é todos com os mesmos sentimentos, é todos com as mesmas dores, tanto que, com todo respeito, a Salete é Salete, porque foi no Círculo de Paz que tivemos esse contato, com todo respeito. E a Juliana é a Juliana também, né? Isso, diferente do mesmo, a Juliana, e esse é o encantador de poder estar, e enquanto participamos, todos os professores, funcionários, nós sentíamos a mesma sensação, isso tem que chegar no aluno, né, porque nós queríamos poder dividir com eles esse espaço, poder fazer com eles o que estava sendo feito conosco. Pois é, e como é que impactou isso neles? Porque eu imagino também, me colocando um pouquinho no exercício aqui, né, de empatia, que quando o aluno vê que existe essa humanidade, ou seja, a diretora Juliana, a coordenadora Salete, elas também estão ali, despidas, né, desses cargos, e estão ali também como pessoas, isso passa a verdade para os alunos, imagino, né? Passa, a sensibilidade, acredito que a palavra assim maior é poder mostrar que somos fortes naquilo que propusemos fazer, ok, mas somos sensíveis, precisamos também sentir, precisamos também aceitar as dores, porque é só assim que foi possível, e com os alunos também ficaram maravilhados, muitos assim não falaram, como disse a Salete, que é um respeito também do ouvir, mas só em ouvir, ou estar ali, ou fazer parte, e entender que a dor do outro pode ser maior ou até menor que a sua, mais que isso. Exatamente, não, e isso, e reverberar isso, inclusive também para as suas famílias, né, para as suas realidades em casa e tal, Salete. Olha só, a diretora antes falou que foi o primeiro episódio das questões das enchentes, e foi algo que, quando chegou a enchente do Vale do Taquari, nós levamos essa metodologia para o Vale do Taquari, em 2023, mesmo com uma equipe bastante pequena, mas nós temos facilitadores formados pelas júris, e pelas sejus, que são os juízes que trabalham naquele grupo. Dentro dessa parceria de vocês, né? Exato, foram 38 círculos no ano passado, com 1.377 participantes nos municípios de Porto Alegre, Cará, Maratá, Lajado, Estrela, Mussum, Encantado, Novo Hamburgo, Macné e Erechim, e também usamos dessa metodologia nos episódios de violência que acometem as escolas. Então, eu só queria trazer que o círculo, ele não fala só da cultura da paz, ele pode ser pós-traumático, ele é um compartilhamento de emoções, valores sociais de convívio, de pertencimento, como tu falasses antes, qualidade de vida, então nós podemos organizar o círculo de acordo com a situação. Claro. Ele é muito potente. E também trazendo um pouquinho aqui falando do projeto, porque podemos dizer assim, não, mas é muito simples a importância de ter uma metodologia e que ela é implantada, que a pessoa que vai lá, ela está preparada para isso. Não é simplesmente, imagino o que tu está falando, Salete, não é simplesmente, seria muito fácil se fosse assim, e o resultado certamente seria outro, qualquer outro, menos esse, tão efetivo. Tu juntar as pessoas num círculo e conversar, sim, mas sem uma metodologia, ou com a metodologia, o resultado, o alcance é muito maior, né? Sim, e ali, as pessoas não estão para te dar conselhos, né? Elas estão para te ouvir e para acolher, é essa a diferença. Então, é uma metodologia com uma parte de acolhimento, tem perguntas norteadoras, então, assim, nós, então, pensamos em como estender isso, já que 2023 foi o ano da Justiça Restaurativa na Educação e a secretária foi ao MEC e lá trouxeram para a secretária e para todos que a Justiça Restaurativa, realmente, o começo dela está aqui no Rio Grande do Sul e que a secretária, ela assumiu perante todo, o MEC, perante todo, as pessoas que representavam o Brasil todo que o Estado tornaria 100% de suas escolas restaurativas. o que que isso significa? Esse projeto que ele vai levar até 2026, ele vai formar dois facilitadores por escola, são 2.340 escolas e neste momento ele já iniciou em alguns municípios com instrutores voluntários. O que que é um instrutor? Tu faz o curso de facilitador e depois tu segue adiante, é tipo como um doutorado, um mestrado, para preparar esses facilitadores. no momento estamos trabalhando com instrutores voluntários da Júris. Ah, que ótimo! Estamos formando facilitadores em vários municípios do Estado, nós apresentamos isso, então, no final ali, no final de 2026 para 2027, nós teremos 4.680 novos facilitadores que vão estar trabalhando dentro das escolas. E qual a importância disso, Nara? Precisa ser intencional, entendeu? Eu não posso deixar para a escola resolver ou ter um gestor que entenda que abrir espaços de escuta e de acolhimento que a escola consiga chegar lá sozinha. Por isso que ela vira uma política pública e eu gostaria de trazer da importância disso, esse projeto Escola Segura em Paz, ele está dentro do projeto estratégico do governo de cuidar de bem-estar está no PPA 2024, 2026, 2027. Então, assim, a secretaria alinhada com o governo enxerga a importância de cuidar das pessoas. Não é a única proposta, nós temos mais um projeto que em algum momento nós podemos trazer que é com mente viva de meditação nas escolas que está sendo expandindo. Então, nós vamos criando várias ferramentas. Ai, que legal isso! fortificar a escola para que ela consiga apropriar-se da sua situação e vir. E é o nosso trabalho como secretaria de educação, como governo de estado, é estar levando essas ferramentas até as escolas de forma institucional, como é o que vai acontecer com esse projeto. Muito legal! Já vou deixar o convite, Salete, para trazer essa pauta aqui, porque isso também, poxa, são tantas ferramentas, né, bacanas que podem ser aplicadas pelo estado, claro, com a parceria com os outros poderes, enfim, para transformar esse ambiente escolar num ambiente cada vez mais, não sei se eu vou usar a palavra correta, mais atrativo, mais interessante, mas ao mesmo tempo tendo, poxa, meditação, olha o que é, é uma ferramenta importante, né, para trazer isso, esse equilíbrio, né, porque tu pode ter tecnologia, tu pode ter uma, mas precisa desse equilíbrio, dessa harmonia emocional, eu acho que, me corrija, Juliana, por favor, se eu estiver falando bobagem, mas acho que é isso, né? do chão da escola, é exatamente isso, nós sentimos muita necessidade desse apoio das questões, das questões psicossociais, porque são as questões que estão mais em evidência e que mais dificuldade nós, enquanto escola, encontramos, infraestrutura, nós temos onde buscar, questões de saúde, quando é um neuro, é uma questão mais física, sabe como encaminhar, mas quando trata do emocional do aluno, quando trata daquela dificuldade afetiva que precisa sanar para poder aprender, então, os ciclos de paz, com certeza, e esse outro projeto que provável, tomara chegar na nossa escola, vão ter vários, vários efeitos e produção muito boa. que bom, gurias, eu vou agradecer muito a vocês, Salete, já deixou provocação para quando dar a evolução desse projeto que nós estamos abordando hoje e essa questão da meditação, por favor, me avisa para a gente falar, porque essa também é uma pauta muito bacana, espero que já esteja na tua escola, Juliana. Juliana, quando nós falarmos desse projeto, ele é um dos projetos que a secretária Raquel tem um olhar muito especial, quem sabe a gente consegue trazer ela para falar desse projeto. Com certeza, vou fazer esse convite, e Juliana, eu sei que não está ainda na tua escola, mas fica a provocação para que quando tiver a gente volte a se encontrar. Isso mesmo, muito legal. Salete, Maria, Juliana, gente, muito obrigada, um bom trabalho para vocês e que essas boas ações só frutifiquem para a gente ter nossas escolas ambientes cada vez mais bacanas e aprazíveis de convivência, tá? Perfeito, obrigada pelo convite, obrigada diretora por contribuir e por dar essa visibilidade, porque as notícias não estão boas, elas parecem que andam mais rápido. Ecoam, é. Então, quando nós conseguimos fazer o trabalho, mais importante do que fazer, é que ele seja trazido para as pessoas, para dizer que existem pessoas sim que estão trabalhando, que existe o outro lado da cultura da paz, de cuidado com as pessoas, é preciso levar isso também para a comunidade, eu acredito que neste formato, neste canal, Tanara, vocês estão fazendo isso, estão dando voz para aquilo que acontece de bom dentro das nossas escolas, do quanto a escola é reativa, do quanto ela faz, do quanto ela é aberta, do quanto ela precisa e da nossa responsabilidade como gestão pública de pensar, mas de fazer coisas que cheguem na escola de verdade. Que bom. Projetos que a escola percebe sim. Muito obrigada. É um orgulho para a gente, para o Rio Grande do Sul ter esse tipo de conduta. Obrigada, Juliana, obrigada, Salete. Beijo. Tchau, tchau, obrigada. Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo. Música 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 Música